Bom dia, bom dia aí, a galera da YouTube aí do Guará, esse canal vindo aí, representando aí, já botão dos Guararap, tá ok? Aqui é o Beto Guará aqui de Vitória, de São Cantão, o Mercante da Pedreira e da Matamirim, tá ok? Fiquei, é o Mercante da Pedreira e da Matamirim estamos aqui com o DJ da Casa do DJ, vamos ficar caminhando, tenemos que atender, vamos deep, descargar, los documentos de Scaraway, A poeira é grande Bastante poeira O caminhão está aqui com uma vez que ela vem aqui da porta A porta aqui A porta está na porta do barco A carregadeira aqui a frente do barco O prêmio de motocana O prêmio de motocana A poeira é grande aqui atrás Mas estamos por cá aqui O Araçano Aqui no G1 Vitória de São Tantão, Pernambuco Essa cana aqui Ela é voltada para a usina J.B J.B Está aqui Vou limpar aqui um pouco A tela Vai descendo aí mais ou menos com as 20 E duas toneladas Foi carregada ali pela Bel Está ok Carregada pela Bel Está descendo aí Vai pegar o remoto na principal Então aqui novamente atrás A carregadeira Vai na frente Está o caminhão Está ok A gente está destruído aqui atrás Não passei na frente do carro Maior Deu uma oportunidade aqui Para ultrapassar a marca do carro Para nós filmar ele de frente O caminhão aí O 2831 Motorista É o nosso amigo ali O filho de patrão Filho Está ok O patrão Filho É um O motorista mais antigo aqui Fernando Aí já está passando a geração Agora é o filho dele Está aqui a carregadeira Carregadeira O caminhão está ali na frente Valeu E aí Está aqui a carregadeira o caminhão Aqui é o Engenhuna Engenhuna Aqui a garagem dos equipamentos Trator As carroças Aqui a garagem dos equipamentos A de Engenhuna A garagem dos caminhões, dos tratores Os equipamentos Aqui é outra ruada Outra ruada Tudo pintadinho, tudo bonitinho Tudo organizado Aê companheiro Bom dia por aí Aqui Acompanhando aqui O caminhão aqui para fazer o telamento Opa E a Engenhuna A casa grande Casa grande Aê As casas grandes do Engenhuna Sempre quem mora é de mistador Tá ok O arruado A gente vai descendo por aqui Tá ok Aê companheiro Um bom dia por aí Rapaziada aqui Dos Guarais Canavieiro Tá ok Você vai ser conhecido no Brasil Mundo no YouTube Guarais Canavieiro no YouTube Viu Nós vai acompanhando aqui Tá aqui a mina vai lavando roupa Vai lavando prato Bom dia comadre Opa Vamos tudo lavando prato Viu Nós vamos por aqui acompanhando aqui O caminhão Para fazer o telamento Para o reboque ali Para ele descer Destino a usina JB Aqui em Vitória De Santo Antão Pernambuco Tá ok Vai subir no top agora Subir no top Tá ok Aí Costumado umas 20 22 toneladas aí Do caminhão Fui carregado pela Bel E sem Esquecer de mandar um alô também Do meu amigo e irmão Ricardo Ricardo ali Hoje ele Mora em Jaboatão dos Guararapes Jaboatão dos Guararapes Mas é natural ali De braço do meio O engenho braço do meio ali Faz divisa com escada e pujuca Tá ok Escada e pujuca Braço do meio ali Tá aí o caminhão Vai fazer uma ultrapassagem aqui Vai ultrapassar aqui o caminhão Para acompanhar ele Fazer o telamento ali Do reboque Tá ok Tá aí o caminhão vai marcar Aqui vem o vovô aí O chofé É o patrão FI Nosso amigo aí Companheiro Olha aqui a paisagem aqui ó O engenho Cargueiro também aí atrás Cargueiro também aí atrás Os catarotos pra fazer ó Tem um resto de cana que não chama aí Catarotos Aqui agora nós passamos pela plantação de acalipro Do engenhuna e vai subindo por aqui ó O acalipro Tá ok O acalipro ali A gente já carregou muito ali Para a papa da O do Norte Papa de papel ali moreno O acalipro tá ok Tá aí o cargueiro vem ali O Betinho ali Vem de Bibo ali O cargueiro ali do 28-31 Betinho Filho Guará Beto Vem aí acompanhando aí Dentro do Bruto aí Tá ok Vendo aí na destino do reboco Fazer o trela dentro Também tem uma usina JB Aqui É raparinho 12 K As paisagens aqui Os copos dos copiais Estamos em movimento aqui Estamos em movimento na moto Aqui na moto Fazendo aqui Acompanhando aqui o caminhão Para ele fazer o trela dentro ali Ali na frente já tá em reboca O trela dentro ali Ali na frente já deu o reboco O trelo já tá ali A gente tá vindo pra A gente tem o trela dentro ali Vestindo a JB Tá ok A gente tem o trela dentro ali 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 E aí Pra nosso amigo O peininho E Caxima Tá ligado aqui Caxima Tá ligado aqui E aí O barro varia Nós amigos O barro varia Caralho É claro que A sexta região do SEGIP Onde está usando a Daquaria O papo do Palmeiro Viu Positivo É Estão aqui Na traseira já do Reboque Aqui ó Tá carregadinho Os dois reboques já tá carregadinho Ali tá vindo o caminhão Aí Aí tá vindo o caminhão Tá ok Tá vindo o caminhão Pra fazer o trelamento Pra fazer o trelamento O caminhão vem chegando aí ó Aí passa ao lado do Reboque Tá Ei companheiro Pra fazer o trelamento ali Entendeu Aí Acompanhar aqui O nosso companheiro descer ali pra usina JB JB Aqui a galera De Fernanda e Una Fernanda e Una Fernanda e Una Fernanda e Una aqui ó Vá acompanhando fazendo o trelamento aí ó Fazendo trelamento Vem companheiro Tá aqui ó Fazendo trelamento agora Vai balançar mais Vai balançar pra ele descer né Balança aí Pra travar Balança pra travar Pra fazer o Fazer o trelamento aqui Tá ok Vai Bota força Use Vai Bota as mangueiras Porque fica mais fácil O trelo não vai botar as mangueiras Pra ficar mais fácil Já vem aqui ó Nosso companheiro aqui Pra se preparando Pra descer ali Pra JB Tá ok JB fazendo um trelamento O trelamento ainda não tá Conqueta ainda Tá colocando as mangueiras Pra entretizar aqui O trelamento O pinho desceu todo Tá ok Dá uma balançada ali Pro pinho desceu Pra ficar bem trelado Vou conferir aí O trelamento do reboco De trás Isso é perigoso Pra não tá Destrelando Na estrada Tá ok Perigoso Aí ó As mangueiras do freio Tá ok Tá tudo treladinho Tudo certinho Acontecer aí De destrelar na estrada Feito já aconteceu Com muitos aí Outro dia eu tava Olhando um vídeo aí Um companheiro nosso Em São Paulo ali É Destelou uma carroça dessa E pegou ele de frente ali Carregado aí O companheiro chegou Ao fim da carreira ali Um reboque desse Pegou ele de frente Um cara de um vulvo Tá ok Não conhecia ele Mas é companheiro Aí é da vida canavieira É isso aí Entendeu Ele vai balançar lá O carro lá Pra ver Pra concretizar aqui O trelamento Tá ok Nossa amiga aqui ó O Fihão Veio aqui ó Ajudar aqui Tá vendo O operador da Bel Aqui o povo é tudo unido Aqui ó É operador Mas faz serviço Estelador Tem isso não Ajuda Tá ok Tem que ser assim E assim vai A vida de iguará Tá navieiro Tá ok Ahê Companheiro Tá travado ainda Tem que Encher o balão aí Pra destravar as carroças Entendeu Destravar as carroças E aí Betinho Caminhão é bom Betinho Gostar se dá a volta No caminhão Entendeu A câmera tá muito empoeirada Aí que eu vim atrás Poeira Vou dar uma limpadinha Aqui no visor Aqui ó Pra filmar direitinho Aqui Que Muita poeira Eu vim atrás do caminhão Muita poeira Tá ok Estamos por cá Concretizando aqui O trelamento aqui Do 2831 Do Engenho Pra descer ali Pra usina JB Tá ok JB É Representa aqui Vitória de Sotantão Pernambuco Tá ok É um total aqui De 5 Engenhos 7 Caminhão Cada um com 2 Rebocas Aqui Carregadeira Bel Trator Tudo do Engenho A frota aqui É toda do Engenho Tá ok Agora companheiro Concretizou aqui o trelamento O Engenho Tem que ficar travado Aqui ó Entendeu Tem que ficar travado Ele não tava travando Isso aí Vem recuperar Uma graxinha Viu Final de semana Já trabalhou muito Aí vai chegar a hora Da lubrificação Bater uma graxinha nele Pra ele ficar descendo Com facilidade Tá ok Esses Engatos aí É o modelo mais novo Tá ok O modelo mais novo Tem dois tipos de Engato Tem esse modelo mais novo E tem desse outro modelo aqui ó Desse outro modelo aqui de Engato Tá ok As carroças estão enchendo o balão Pra ele descer Tá Renato Esse modelo de Engato aqui Já é diferente Tem essas orelhas aqui De lado aqui ó Entendeu É Já é diferente Aquele lá é mais moderno Engato mais moderno Aí Muita poeira Muita terra Vai ver dificulta o trelamento Mas Aí vai dar uma lubrificadazinha Lava O Engenho mesmo tem dique né Tem É Tem a garagem ali Em Capicanela né É Tem ali a garagem ali Aí mesmo lava Mesmo lubrifica Ajeita E é tudo unido aí viu É equipe de Fernanda É equipe unida Tá aqui o operador É o nosso amigo Fião Operador da Bel Mas vem ajudar a trelar Não tem problema nenhum Entendeu Muitos lugares Aí vem o cara Não é só operador Aí não quer ajudar o companheiro Não é nada Não é assim não Não é assim não É Ele é operador Ele é motorista Olha aí Ele é operador de carregadeira também Pronto Dei a informação do companheiro aí Que eu não conheci ele direito Nosso amigo Fião Isso faz tudo ele E é né É desenrolado Só não faz namorar Namorar ele não faz não E é né Pronto aí É desenrolado Aí fica É brincadeira dele Aí fica estreito Seu moral que é bom É É brincadeira dele Mas é brincadeira dele Ele é casado com a filha do nosso amigo Neo O tratorista aqui Viu Tratorista Nosso amigo Neo Tá lá pro lado da Amaragi d'água É Amaragi d'água É um Augusto que é lá de demarcação E outro menino lá de Ribeirão É né Aí os operador lá Dá um alô lá pra galera lá Dos operador Conhece lá Que eu não conheço Tem um operador Quero mandar um alô aí pra nego velho Nego velho O operador lá de Amaragi d'água É Toma uma Só leve bêbado Quero mandar um alô aí pra nego velho É Seu viu também Meu tio seu viu E é É E esse menino representa lá Ribeirão Ou representa aqui Vitória de Santa Então esse menino é de lá e é daqui É tudo daqui É tudo daqui né Só que eles passam a semana Semana, quinze dias lá E é né Alojamento lá pra eles lá Aí no final de semana vem pra casa Vem pra casa Pronto Positivo É meio perigoso né Mas é a vida né Né fião É assim mesmo Mas já fosse pra lá também Passar o final de semana lá Não fui não Não né Fihão só quer estar aqui por UNA mesmo É É É Massaranduba né É Tu mora em Massaranduba mesmo É Em UNA mesmo aqui é É Como é o nome daquele barraqueiro É Moisés Como é o nome do barraqueiro aí Era a vó Ele saiu daqui É vando É vando Também sem esquecer do nosso amigo Maurício Maurício foi natural daqui viu Maurício anda muito pra esse engenho aqui Maurício Era o filho do barraqueiro na época Ele De Bela Vista Era de coisa Ele conhece aí O Evandro do barraqueiro Ele conhece Conhece aquele menino ali A garota Às vezes quando eu converso com ele Ele trabalhou hoje na pedreira Vitória Aí ele conhece aqui A turma dos engenhos também E mandar um abraço pra ele Meu amigo Maurício Representa a vitória de Santo Antão Tá ok Então nós vamos encerrar aqui com o vídeo Pro nosso companheiro descer ali Pra usina JB viu Uma boa viagem Que Jesus Cristo continue E aí